Saudações, hoje nós vamos ver uma breve videoaula de construção de histograma através do GeoGebra. O GeoGebra disponibiliza de duas formas de manipulação do programa. Uma é você baixando, estando de posse do aplicativo, e outra é a plataforma online. Como eu sei que, primeiro, as interfaces são semelhantes, e segundo, nem sempre pode ser de interesse estar fazendo o download do programa, nós vamos estar trabalhando com a versão online. Vamos aqui para uma breve definiçãozinha, recordar a definição de histograma. Para darmos prosseguimento ao assunto. Histograma. Histograma é uma representação gráfica, um gráfico de barras verticais ou barras horizontais, na distribuição de frequência de um conjunto de dados quantitativos contínuos. Então, aqui, já nós temos aqui, conjunto de dados quantitativos, definição de dados brutos, e distribuição de frequência. Então, é necessário que já se tenha a noção de distribuição de frequência e de dados brutos para um melhor aproveitamento do vídeo. Vamos passar aqui para a interface do GeoGebra. Vocês podem estar copiando aqui o endereço do link, que vai estar na descrição do vídeo, e colando na barra de pesquisa do Google. E vocês vão cair nessa tela. Caindo nessa tela, vocês vêm aqui, nesse campo aqui de opções, vêm em Exibir. Ele vai estar fechadinho assim. Aí está Editar, Disposições, Exibir, Configurações, Ferramentas, Ajuda, Entrada. Vêm aqui em Exibir. Janela de Álgebra. Ela vai ser importante porque todas as construções que a gente fizer, graficamente, vai aparecer aqui em forma de dados. E depois, para poder se estar inserindo as formas. Vamos tomar como base uma pesquisa simples, que possa ser feita em sala de aula. Essa primeira aplicação do GeoGebra, essa forma de construção, é interessante para se desenvolver. O aluno tem que ter consciência do passo a passo da construção para poder desenvolver o trabalho. Então, ele é mais manual, é mais braçal. Então, nós vamos tomar como base o número dos calçados dos alunos. Depois de termos colhido os dados, nós vamos ter aqui os dados brutos. Vamos nomear de dados ponto B, para ficar fácil. Não sobrecarrega a tela. E as classes. As classes aqui foram definidas de dois em dois. A planilha do GeoGebra é basicamente como qualquer outra planilha do Excel. Você vai ter uma planilha de diversos modos. De posse dos meus dados brutos. De posse de minhas classes. O que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e seleciono. Tá aqui, tá atrapalhando agora? Não estou usando? Não. Venho aqui e fecho. O ícone vai vir aqui para o cantinho. Quando a gente precisar, a gente clica lá novamente. Nós dispomos aqui da coleta de 40 dados. Iniciando aqui da célula da linha 2 até a linha 41. Aqui embaixo no finalzinho. Vamos marcar essa coluna. De posse da marcação. A gente vai vir aqui com o botão direito. Vai clicar em criar lista. Ele vai vir para aqui. O que a gente faz? Para não confundir, vem aqui logo. E renomear. Nós vamos colocar. DB. Vamos colocar siglas. Fica mais fácil. Suja menos. Fica menos peso visual para a gente estar administrando. D.B. Dados brutos. Nomear. D. DB. Bom, tenho aqui os dados brutos. Aqui agora eu venho e seleciono a mesma coisa. Coluna das classes. Criar. Lista. Logo após eu venho aqui e... Renomear. Eu vou colocar... CL. Classes, né? Prontinho. Criei a minha primeira lista. De... Dados brutos. Criei a minha segunda lista aqui de classes. Já podemos dar... Aqui no campo de entrada. Digitar. O início. Do que nós já... Do início da palavra, né? O GeoGebra é bem... Didático. É bem dinâmico. Por... Por essa facilidade. Você começa a digitar o que você quer. Que é o histogram. E ele já vai dar as opções aqui de seleção. Quais são os dados que eu disponho. Os dados de classe. E os dados brutos. Então... Eu venho aqui para a minha segunda opção. Histograma. Limite. Lista dos limites de classes. E lista dos dados brutos. Clico nele. Está atrapalhando a visualização. Você pode chegar aqui. Pegar a barrinha. Afastar aqui um pouco. Oculto aqui agora. Não vou precisar do gráfico agora. Então eu venho aqui. Lista dos limites de classes. Quem é? CL. Lembrar de digitar. Se você renomeou com letras maiúsculas. Renomear. Lembrar de colocar com letras maiúsculas aqui embaixo. Senão ele não vai ler. Tem que escrever do mesmo jeitinho que você nomeou as suas listas. Aqui o mesmo procedimento. Nós vamos colocar vírgula. DB maiúsculo. E você vê que ele já vem aqui. Ele já deu ali. Um sinalzinho de vida. Ele acabou de criar. O histogram. Mas aí você me pergunta. Agora a gente não está precisando mais aqui. Nós podemos vir aqui. clicar aqui e fechar a janela de áudio. Para a gente poder trabalhar melhor com a nossa planilha e o nosso gráfico. Aí você me pergunta. Mas não apareceu. Nessa forma de construção. Ele vai dar o início da construção do histograma. A partir. do menor número que você teve de seus dados brutos. Então a nossa coleta de dados brutos começou aqui em 36 e foi até 42. Não é ali. Aqui nós temos a opção de exibir. De remover o eixo. Adicionar o eixo. De exibir malha. E de fazer essa edição. Você vê que o interessante. É que o eixo aqui do zipson. O eixo vertical. Ele vem acompanhando. Ele fica móvel. Então dá para você alinhar aqui no 35. E tem uma noção. Traçar uma reta. Mas o interessante é a gente fazer. A seguinte configuração aqui. Nós temos aqui. Eixo x. Nosso eixo x está aqui. Ok. Ele está contando. De um em um. Que não é interessante. Já que nossos. Que. O nosso histograma está contando de dois em dois. Então nós vamos colocar. Ele contar de dois em dois. Pronto. O outro passo. É a origem em zero. O que. Eixo y. O eixo y. A distância. Nós vamos permanecer de um em um. Já é pré-definido. Mas o que que a gente vai colocar aqui. Origem. Vamos colocar a origem. E uma origem que seja mais próxima. A nossa construção do histograma. A nossa construção do histograma. Vamos colocar aqui. 34. A origem 34. Pronto. Agora nós podemos ver. Que o eixo ele veio para aqui. Então está bonitinho. Então nós temos uma visualização completa aqui do histograma. Nós temos aqui as condições de malha. Eixo y. Eixo x. E as configurações básicas. Podemos fechar aqui. A telinha de configuração. E nós estamos com o histograma pronto. Aí você pode me dizer. Puxa. Mas é trabalhoso. É trabalhoso. Mas. Em processo de aprendizado. Se torna mais proveitoso. Uma outra forma de se construir o histograma. É disponibilizado também. Pelo GeoGebra. Da seguinte maneira. Esse já é um pouco mais fácil. E você está desenvolvendo. No entanto. Ele não. Não dispõe. De um caráter. Didático. Como nós podemos dizer. É mais para você. Tem um trabalho. Eu quero conferir. Se deu certo. Não. Não. Eu tenho que. Tracejar. Eu estou montando um slide. Eu preciso desses dados. Não preciso montar um histograma. Preciso de uma coisa que seja prática. Que seja rápida. Então nós vemos aqui. Para a tela inicial. Com a nossa janela de áudio. Para que nós não vamos precisar dela. Nós podemos fechá-la. Para não sobrecarregar a tela. A gente vem aqui. E clica. Clica nesse ícone. Onde estou passando o mouse. Em cima. E. Análise. Antes. O que é que nós precisamos fazer. Não tem como criar o histograma. Sem ter. Posse dos dados. Então nós temos aqui. Dados brutos. Que nesse caso foi. O número dos calçados. Vale lembrar. Vale ressaltar. Dados brutos. E nós temos. As classes. Nesse caso. A gente não vai precisar das classes. Basta selecionar. E eu clico. Clico aqui no meu ícone. Análise. Univariada. O que é que ele vai me dar? Ele vai me dar a construção. Do meu. Histograma. Prontinho. Bonitinho. Com as definições de classes. Pré definida. Pelo. Pelo. GeoGebra. A vantagem desse modo. De. De confecção. Posso fechar aqui. Posso vir aqui. E fechar. A minha. A área. Ele está. Do gráfico. Não vou precisar. Ele me deu pronto. Ele disponibiliza. Dessa ferramenta. Desse controle. Deslizante. Onde você pode estar. Alterando. A quantidade. De classes. O intervalo. Das classes. E aí. Você procurar. Uma forma. Que. Seja. Mais agradável. Visualmente. Ou. A depender. Da finalidade. Do trabalho. Que você esteja. Desenvolvendo. Outra forma. É você. Partir aqui. Para as edições. Que ele disponibiliza. Ele pode. Ele já. Traça aqui. Também. O bloc spot. Que ele vai dar. O desvio. Padrão. E vai fazer. A medição. Tudo bonitinho. É interessante. Ele possibilita. Também. A numeração. Aqui do lado. Dos dados. Ele gera. Uma tabelinha. A auxiliar. E. A exibição. De estatística. Que ele vai dar. O valor de N. Média. Somatório. Mediana. Primeiro quartil. Segundo quartil. Então. A ferramenta. A nível de pesquisa. A nível de desenvolvimento. De trabalho. O GeoGebra. Também. Disponibiliza. Desse. Outra forma. De atuação. Cadê? O GeoGebra. Já que eu criei aqui. Posso vir aqui também. Fazer o que? Fechar. Já sobrecarregando a minha tela. Não. Posso trazer pra aqui. Então aqui. O nosso Instagram. Então aqui nós temos né. Os dados. Bonitinho. Organizados. O número de ordem. Nós temos aqui. A conferência dos dados. De N. Média. Mediana. Primeiro quartil. Segundo quartil. Máximos. Mínimos. Tudo bonitinho. Nós conseguimos aqui também né. Demonstrar. A construção do. Nós temos aqui. Essas marcações. Temos. Tipo de frequência. Acumulada. Contagem. Relativa. E normalizada. Uma vantagem de você estar trabalhando com. A normalizada. É. A. Opção. De você fazer a curva normal. Ele te dá a opção aqui. De você traçar a curva normal do seu gráfico. Olha como fica lindo. Então é muito mais completo. Do que aquela primeira forma. De criação. Do histogram. Tabela de frequência. Ali. Os intervalos. Bonitinho. Polígonos. Que eu particularmente não gosto muito desse desenho. Sei lá. Eu acho que. Essas formas assim. Pontiagudas. Sujam um pouco a tela. A não ser que seja necessário para o trabalho né. Mas se você vem aqui. Você tem. As frequências. Os intervalos. E você fez ali sua curva normal da reta. Ficou tranquilo. Ficou bonito. Então aqui ficou tudo bonitinho. Você pode vir aqui. E ainda adicionar depois o Blockspot. Porque a tela aqui já ficou muito sobrecarregada. Vamos deixar sem o Blockspot. Pronto. Se a depender do like. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe. Para os amigos. A depender da aprovação de vocês. Nós vamos estar podendo fazer um outro vídeo aí. Mais explicativo. Sobre a noção estatística. Voltado aí para o GeoGebra também. Esse foi para a gente ver aqui. A construção. Do histograma. Através do GeoGebra. Depois deu uma fugidinha aqui né. Passamos pela curva normal. Passamos pelo Blockspot. Deu aí para a gente dar uma brincadinha. Porque essa ferramenta aqui é completa. Não necessita de uma aprofundação muito grande no assunto. Para poder a gente estar desenvolvendo. Esse tipo de ferramentas. A forma mais cansativa. Poderia ser mais braçal. Que no meu ver. Seria mais interessante para estar trabalhando. Um trabalho em classe. Onde os alunos. Possam estar desenvolvendo. É essa forma aqui. Você vai ter que vir. Criar coluna. Definir as classes manualmente. Nomear cada coluna. Criar as listas. Para depois você vir aqui. Poder confeccionar. Alterar o seu eixo. Y aqui. Para você ficar pertinho do seu Instagram. Então. Essa forma mais braçal. Que dá para construir. A nível de atividade. Desenvolvimento do pensamento estatístico. Ali básico. Esse aqui eu achei bacana. Agora se você está desenvolvendo um trabalho. E quiser desenvolver um slide. O GeoGebra também vai disponibilizar. Dessa outra ferramenta. Desde já. Agradeço. A atenção de vocês. E tchau. Até a próxima.